Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar pra vocês de três perfumes do Boticário que as piriguetes amam. Gente, não me entenda mais, eu não estou falando que esses perfumes são de piriguetes, tá? Eu estou falando que elas gostam porque eu tenho muitas clientes piriguetes e elas amam esses perfumes. Se você usa algum deles, eu não estou falando que você é piriguetes, tá? Mas se for também, o problema é seu, não tem ninguém que falar nada, certo? Antes de falar aqui dos perfumes, se inscreva no canal, deixe aquele super like pra ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Gente, o primeiro aqui, eu creio que é um dos preferidos dela. Toda vez que as minhas clientes vêm comprar, as minhas clientes piriguetes mesmo, vêm comprar, elas perguntam, Silso, você tem Coffee Seduction? Gente, esse perfume aqui é a cara delas, eu acho, tipo, elas amam porque ele tem essa pegada mais sensual, provocante, adocicado, sabe? O perfume aqui marca presença e eu acho que elas amam por causa disso. Então, gente, Coffee Seduction, elas adoram. Caso você goste do Coffee Seduction, não estou falando que você é piriguetes, tá? Minha mãe usa ele, minha mãe adora esse perfume aqui e minha mãe não é piriguetes. Gente, o Coffee Seduction, creio eu, tá? Que é um dos cofres que mais vende da Boticário aí, da linha Coffee Feminino, porque é um perfume muito agradável, agrada muito, os homens adoram. E é isso, então, certo? Quem gosta do Coffee Seduction, deixa aí nos comentários, mas não fala que você é piriguetes, não, tá? O segundo aqui, gente, o Boticário reformulou ele, não está mais como antigamente. Eu tenho o meu antiguinho aqui, que é o Egeodolt. Gente, esse perfume aqui é a cara delas, elas simplesmente amam. Por quê? Toda vez que vou vender algum perfume, quando elas querem algum perfume, elas perguntam, Silso, você tem um Egeodolt também? Então, elas amam esse perfume. Por quê? Pode ser que seja doce, eu não sei se é modinha, assim, entre elas, perfumes doces, com notas mais sensuais, assim, quentes até, sabe? Cremoso, não sei. Mas esse aqui, aquele perfume, para marcar presença, o antigo, pelo menos, os de agora, não vou nem comentar agora no vídeo, porque senão vai virar um bafafá aqui. Gente, perfume para marcar presença, incomodar mesmo que tenha do lado, e falar, ah, eu estou aqui, ó. Então, perfume a cara delas aí, o Egeodolt. Caso você goste, deixa aí nos comentários também, certo? Gente, se você tem alguma amiga piriguete, deixa aí nos comentários qual perfume que elas usam, que eu vou gostar de saber. Será que tem Egeodolt lá? Será que tem Coffee Seduction? E o terceiro dessa lista, não podia ser outro também, uma pegada bem sensual, tá, gente? Bem quente, bem carnal, na verdade. E elas simplesmente adoram agora. Inclusive, gente, esse aqui é bem a cara delas, porque eu acho que, gente, pelo menos, as minhas clientes que eu vejo, sabe quando, por exemplo, vai para a academia e coloca aquelas calças de leg bem apertadinhas, de onça, de leopardo, de cobra. Chama atenção, né? É a cara delas. Que demais! Qual perfume que eu estou falando? Então, ele mesmo, o Glamour Fever. Gente, esse perfume aqui, elas adoraram. Então, é isso. Quem gosta do Glamour Fever, comente aí. Não estou falando que vocês são piriguetes, tá, gente? E caso você gostou dele e ainda não comprou ele, aproveite e corre lá na Boticário, porque está super promocional nessa campanha, certo? Então, é isso. Qual dos três aí vocês acham mais piriguetes? Qual dos três vocês gostam? Qual dos três a amiga piriguetes de vocês tem? Comente aí que eu acho que eu sou de vocês, certo? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no box de informação. É Silso Santos, Andalara Oficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau!